A CIDADE NO BRASIL Eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, em nível altíssimo ou mais baixo, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos lá de novo em 31 de sete. É hora da gente desafiar a nossa doce. Tá lá de lugar. Pode chegar pra cá, pode chegar. É hora da gente desafiar a nossa doce. Vamos lá! 6, 7, 2, 3, 4, 3, 2, 1, Rádio! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL